Pastor Luiz Mendes, que a paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo e com a irmã Michelle e com o restante da família. Pastor, eu não poderia deixar de me manifestar nesse segundo dia de estudo que o Senhor está nos passando. Isso é muito precioso, isso é muito precioso. Eu estou aqui observando cada detalhe e comentando com a minha esposa que nós, o privilégio que nós temos e que outros tantos, tantos que a gente conhece, não tem. É o privilégio de poder ouvir a profundidade que é a palavra de Deus. Enfim, é algo muito misterioso, glorioso, que nós aí, simples membros, não temos condição de se aprofundar. Então, eu disse para ela, nós temos um grande privilégio de termos uma pessoa na nossa vida, né, para nos ensinar o Evangelho. Sem tonterias, sem mistérios do livro do Beltrano e do Cicrano, não. Simplesmente mostrando a escritura, confrontando escritura com escritura, pegando Bíblia de Gênesis a Apocalipse, os interiores dela e as entranhas da Bíblia e as vísceras da Bíblia, num linguajar assim bem, né, e abrindo isso, abrindo isso. Eu vejo, pastor Luiz Mendes, o senhor é como, para nós, sem lisonjeiro, sem lambança, simplesmente eu estou sendo sincero. O senhor é como um cirurgião, um cirurgião daquele que sabe mexer no coração, sabe mexer no rim, que sabe mexer nos intestinos, que sabe, enfim, que pega o corpo do indivíduo, vai lá e abre e fala, o problema está aqui. O senhor faz isso com a escritura para nós e nos mostra onde é que estão as coisas, onde é que estão os mistérios. E aí não adianta alguns outros ficarem simplesmente tocando pedra e criticando e falando, etc. e tal, se falta-lhes, falta-lhes a capacidade para fazer isso. Não é melhor se ajuntar com aquele que sabe e dizer, pastor Luiz Mendes, estamos juntos, vamos lá, vamos aproveitar. Assim, a minha maneira de dizer, como sabiamente o faz o pastor Hermene Gildo, eu o considero um sábio, eu o considero um homem sábio. Ele pega as tuas pregações ao vivo, na escola dominical, no culto à noite, no domingo, e ele distribui para a sua igreja. É sábio, é inteligente. Eu respeito, eu gostaria até de conhecê-lo pessoalmente, dá-lhe um grande abraço para o pastor. Deus te abençoe por tua iniciativa. São poucos, são poucos que têm essa inteligência de pegar um pão que já está pronto, já está assado, já está servido, e dá para o seu povo, sem ciumeira, sem invejaiada, sem esse espírito de concorrência. Apenas use o que o pastor Luiz Mendes está pregando, o que o pastor Luiz Mendes está ensinando, porque está usando da Escritura, está usando da Bíblia, está tomando as mensagens para provar o que está ensinando. É lamentável pessoas, digo até pastores, perdendo isso, ao invés de estar criticando, ao invés de estar difamando e essa coisa toda, porque não aproveita, já está na mesa, já está na mesa, já está servido, já está pronto. É só pegar e distribuir para o seu povo, deixar de ser essa coisa, essa concorrência, essa coisa horrível. Se o sujeito não tem a sabedoria, a Bíblia diz, peça a Deus. Agora, se de tudo não conseguir, se alia a quem Deus já deu. Deus escolheu um homem chamado Pastor Luiz Mendes, ele deu um título de pastor, para nos ensinar, para mostrar a Escritura como ela é, porque a Bíblia diz que tem que ser como ela é. E para orar por nós, para ungir-nos com azeite, para nos ensinar o verdadeiro, por que que vamos levantar concorrência contra esse homem? É difícil de eu entender uma situação dessa, não querer aproveitar algo que já está à mão, já está pronto. O Senhor debruça sobre a Escritura, debruça sobre as mensagens e vai lá e extrai delas o néctar e traz e torra para vocês. Não, a pessoa simplesmente não quer, quer simplesmente criticar, por falta de capacidade própria. Então, Pastor Luiz Mendes, eu fico feliz demais de tê-lo como nosso guia espiritual, de tê-lo como nosso pastor, é uma honra para nós, porque nós já passamos por muitos, muitos lugares que o alimento não era servido, o alimento não era servido, infelizmente. Mas, graças ao nosso bom Deus, todos os dias nós agradecemos ao Senhor Jesus, porque nos colocou para ser o nosso guia espiritual. Nós não temos que inventar mais nada, que procurar mais nada, que tentar procurar detalhes aqui, detalhes ali, e achar supostas contradições da Escritura, coisa que não existe. Mas, enfim, nós temos é simplesmente que estar unidos, orando por esse ministério, orando por esse dom, para que cada dia mais a gente possa usufruir daquilo que Deus está nos dando, e não confrontá-lo. Pastor Luiz Mendes, fica na paz do Senhor Jesus Cristo, e que essas palavras lhe ajudem a confortar o seu coração, a prosseguir nessa batalha, nesses ensinos, nesses estudos, que nós precisamos muito e nós agradecemos muito. Deus te abençoe.